Por que aplicar primer com pistola de 1.7 ou superiores? Se você não sabe, fica no vídeo que você vai descobrir. Eu vou falar para você porque eu aplico esse carinha aqui com a pistola de 1.7 e eu vou mostrar aqui na prática. Nesse retoque eu vou fazer aqui o porquê e vou falar com você para explicar tudo direitinho depois da vinheta. Roda a vinheta! Vamos lá, galerinha! Eu estou aqui hoje na oficina. Vou fazer gravação aqui. Aplicação de primer, preenchimento e nivelamento. Aqui eu estou com o primer KP350 da Shadow Heads, que é esse azulzinho aqui. Se você ainda não utiliza, pode utilizar que eu super recomendo, indico e vale a pena. Aqui eu tenho a pistola da marca Arcdal. Ela tem bico de 1.7 na configuração dela. Caneca de 600 ml. Pressão aí, ela é HVLP, então ela trabalha muito bem com pressão de ar entre 2,5 bar a 3,5 bar. Ou de 40 até 60 psi. Beleza? Eu gosto aqui de trabalhar geralmente entre meio esses dois. E vamos lá. Como que eu gosto de fazer? Sempre a peça estando bem limpa, tá? Faço o mar aqui para retirar a poeira, tá? Aqui eu gosto de passar um papel toalha e solução desengraxante. Solução desengraxante aqui, tá? Vou usar Max Rupert, papel toalha, tá? Ó, pouquinho no papel toalha, vem aqui, desengraxa toda a peça, tá? Procura sempre fazer um bom isolamento para fazer a aplicação do primer, fazer pintura, fazer aplicação de verniz. Procura sempre fazer um bom isolamento. E olha só a importância de fazer uma descontaminação. Olha só a sujeira que saiu do papel, tá vendo? Então é muito importante. Aí você vem aqui, ó. Tá? Eu não estou usando máscara por conta de estar falando no vídeo, mas recomendo que vocês usem aí. Vem aqui, pressão do ar, tá? Lá eu regulei a minha pressão do ar em 2,5, quase 3, um pouquinho antes do 3, porque eu tenho uma quantidade de mangueira menor, então eu não perco tanto a pressão. Ó, vem aplicando, molhado já. E aí entra por que eu tenho que aplicar com o bico de 1,7 ou superiores, tá? No máximo aí, eu faço no mínimo, né? 1,4, tá? É 1,4, 1,5, 1,7, 2,0 e aí, conceitivamente, se tiver maior, até melhor. Pra você aplicar o primer, quase o máximo concentrado que você puder é pra você ter mais material pra fazer um lixamento. É lógico que você não vai aplicar ele todo poroso pra te dar trabalho. Você vai aplicar dessa forma. Primeira camada, só uma poeirinha, ó. Tá? Só uma poeirinha pra você promover uma ancoragem, tá? Uma aderência, dá só, né, uma molhadinha aqui, só. Aguarda em torno de 5 a 10 minutinhos aí e depois faça uma segunda aplicação. Percebeu que o primer já começou a ficar com aparência já fosca, né? Não tá mais aquela aparência molhada? Vai entrar com uma camada, uma aplicação molhada mesmo, tá? Ó, começando, da onde você quer finalizar, né, da onde você quer que o primer mate aqui no lixamento, né, até o outro lado onde você quer que o primer mate no lixamento. Então, ó, como que eu faço? Eu venho daqui, ó, ó. Tá vendo, ó? Beleza! Faço uma aplicação molhada, tomando cuidado pra não deixar escorrer. Por quê? Quanto mais molhada eu fizer sem deixar escorrer, mais fácil vai ficar o meu lixamento. Beleza? Aguardo cerca de 5 a 10 minutinhos agora, tá? Até porque hoje tá um dia um pouco frio, então eu tenho que aguardar um pouquinho mais, é normal. E aí, consequência disso, o que eu tenho que fazer? Eu vou aguardar a secagem do primer pra refazer uma aplicação molhada sobre seca, né, úmida sobre seca, que é o que recomenda o fabricante. Beleza? Percebeu que o primer já tá começando a perder o brilho, né, começando a ficar mais fosco? Aí é a hora de você fazer a aplicação. Beleza? Então agora eu vou fazer a aplicação e vou tá gravando aqui com o bastão de selfie um outro modelo aqui pra fazer um cortezinho legal aqui, com uma filmagem legal pra vocês. Então dá uma olhada no que vai acontecer. Duas aplicações de primer gravado aqui, sendo que a primeira aplicação não conta, tá, como aplicação molhada, conta só como aderência ali pra você poder fazer uma ancoragem. Fiz aqui um degradê, tá, nas regiões onde vai ser emenda, pra poder facilitar. E aí vai a minha dica, por que bico de 1.4, 1.5, 1.7 e até 2.0? Pra você fazer duas aplicações como essa, bem molhada, com bastante material pra você fazer um primeiro lixamento, né, fazer um primeiro tateamento. Lixar aí com potencial pra poder fazer um nivelamento bem bacana. É muito importante você já ter deixado, já vinco acertado, alinhamento da peça já com a massa poliéster que você usou. Se não usou, a lataria tem que tá bem limpinha, bem lixadinha, bem lisinha. Isso vai facilitar bastante aí. Outro ponto também interessantíssimo pra você aí que não sabe como fazer a aplicação de primer e deixar o primer mais fácil pra lixar, é assim, ó. Duas aplicações molhadas, úmidas sobre seca, beleza? Então se você gostou da diquinha, solta o dedo no like, se inscreve no canal e ative o sininho. Até a próxima, tchau, obrigado. Tchau, tchau.